Ô Tex, que isso? O que você tá fazendo? Tá todo mundo assistindo você Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, vou trazer aqui o game Escape Room Alpha 2 Esse jogo aqui, pessoal, é um daqueles jogos que você tem que escapar de algum lugar que você tá preso Parecido com aquele que eu fiz, o Não é Roblox, sabe aquela série? Então, é parecido com aquilo lá e a gente tem que escapar, mas dessa vez dentro do Roblox, né? Então, eu vou começar escapando aqui da prisão, beleza? Bom pessoal, eu terei 10 minutos aqui pra escapar dessa prisão, ó E o meu tempo vai começar a contar agora Vamos ver? Beleza, começou a contar aqui, pessoal Eu tô aqui dentro de uma cela, ó Vou começar olhando o cadeado, imagino que vai estar trancado isso aqui, né? A porta está fechada, preciso de uma chave Tem isso aqui, ó 2 mais 5 Tá, movimento local 9 menos 5, retângulo 3 vezes 5, abrir Ahn, digam Nossa, que estranho, eu não conheço essa expressão aqui 4, 6, 7, 7 mais 5, lockbox Bom, galera, eu acho que eu vou usar essas instruções aqui depois Ah, que legal, eu consigo ver ali, ó É o sol, né? Eu não sei se é o sol ou se é a lua Eu acredito que seja o sol, né? Acho que é o sol, sim Tem aqui, galera, uma vela Opa! Já achei uma chave aqui, galera Será que eu consigo? Não A porta está trancada, preciso de uma chave Ah, essa chave que eu encontrei é a chave do closet É pra outra coisa, né? Acho que é pra outra coisa Galera, algo me diz que esses blocos na parede vai ter algum bloco solto Sempre tem, quando tem esses bloquinhos assim, ó Sempre acontece isso, né? Aqui eu não consigo abrir, mas parece que está estragado aqui, né? Ô, Tex, que isso? O que você está fazendo? Está todo mundo assistindo você Deixa pra depois isso aí, amigão Ó, galera, tem aqui a ventilação, né? Ahn, o que aparece ali, ó? Ah, é muito alto Realmente, é muito alto Esse aqui é o meu travesseiro Parece um bloco de concreto, né? Opa! Galera, eu movi a coberta aqui, ó O que tinha embaixo? Tinha uma... Um puxador, né? Ah, aqui, ó, galera Será que é daqui? Ahn... Até que sentou de novo Ó, deu certo, galera Vamos ver se eu consegui abrir Consegui abrir Chave Galera, chave da cela Consegui Chave da cela Opa, uma coisa que me chamou a atenção aqui embaixo Tem um palito ali É um pedaço de madeira, né? Bom, já tem a chave da cela Consegui, galera Será que eu escapei já? Ah, eu escapei pro corredor Mas agora aqui, ó Isso aqui tá trancado Preciso de uma chave Uma coisa interessante Ele tem a porta Que parece que tem isso aqui Que é como se fosse eletrônico, né? Além disso Eu tenho cadeado Então, pelo jeito Eu tenho que abrir os dois sistemas aqui, né? Como que eu faço pra abrir? Esse aqui eu não consigo interagir, galera, ó Esses botõezinhos aqui Eles não estão funcionando Eita Ah, eu peguei uma cadeira, galera Veio pro meu inventário aqui a cadeira Tem aqui, ó Opa Ah, conforme eu vou clicando Ele vai mudando os códigos aqui, ó Aliás, ele vai mudando as figuras É como se fosse um código, né? O que tem lá dentro, galera? Quero saber o que tem ali dentro Será que tem alguma coisa que eu vou conseguir usar ali? Não sei Vamos ver atrás dessa plantinha aqui? Não Não tem nada aqui Beleza Bom Tranquilo Agora eu tenho aqui, ó Eu tenho esse pedaço de madeira Talvez eu consiga alcançar ali Porque era muito alto Ah, eu coloquei Beleza Ó, tá dizendo assim Talvez agora eu consiga alcançar Ih Ah, eu preciso de algo Pra remover os parafusos Então provavelmente eu preciso de uma chave, né? Eu acho que a chave Vai estar em algum desses blocos aqui, galera Eu vou procurar os blocos Ver se tem algum que tá aparecendo assim Ah, aqui tá escrito, ó Preciso escapar Ver se tem algum bloco Que tá mais em relevo Que talvez dê pra remover ele, né? Não Talvez esses blocos Estão de outra cor Não Esse aqui, ó Não O vaso ali Beleza Embaixo da mesa Não tem nada, né? Essa luz aqui, galera Será que tá de graça isso aqui? Talvez Bonito que fica, né? Talvez seja alguma dica, né? Não sei Será que eu consigo subir aqui? Consegui subir, hein, galera Consegui subir aqui Mas não dá pra fazer nada, não Galera, eu tenho 5 minutos só Tá acabando o meu tempo Começou com 10, se não me engano, né? Aqui tá trancado Ó, tem um negócio ali em cima, galera O que é isso aqui? Galera Olha o que eu vi aqui Tem uma chave Consegui, galera Aquela vareta que eu tinha aqui Ela sumiu do meu inventário Epa Olha o que eu tô achando aqui Aqui embaixo, galera É uma ferramenta aqui, né? Então eu consigo tirar os parafusos lá, eu acho Acho que agora eu consigo Vamos dar uma olhada ali, então Então eu tenho a chave da porta Ah, tá Eu tenho a chave da porta Vamos ver se eu consigo abrir Consegui, galera Abri Mas Isso aqui é eletrônico, né? Nossa Bagunçou tudo aqui, ó Aqui tá dizendo assim Ah Peraí A chave está desbloqueada Eu preciso encontrar uma forma Tá Alguma coisa que ele falou referente ao teclado ali, né? Porque esse teclado aqui não funciona, né? Não funciona Então Vamos ver o que eu posso fazer aqui Bom, agora eu vou tentar tirar os parafusos aqui de cima Ok? Consegui, galera Consegui Entrei aqui Isso aqui, galera Será que é aquele código, ó Quadrado 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 E estrela E aqui Eu preciso de algo para cortar os cabos Hum Se eu quiser Deixa eu clicar de volta aqui Se eu quiser cortar a energia Ah Tá Então eu quero cortar a energia Beleza Como que era aqui mesmo? Era quadrado 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 de novo E estrela, né? Abriu Nossa, galera Tem um alicate aqui, ó Ah, é para cortar os cabos Ah, show de bola, né? Bom Eu vou interagir aqui Mas eu acho que eu tenho que ir lá para cima de novo Porque ela falou alguma coisa de cortar os cabos Eu acredito que seja lá Mas e esses códigos aqui, pessoal? Eu não sei Porque eu não usei isso aqui O que eu tenho que fazer com aqueles códigos ali? Eu achei que era naquele De repente os códigos eu ia usar para identificar a combinação aqui, ó Mas não foi necessário, não Então Vamos subir aqui de volta Vamos tentar mexer aqui agora Energia está desligada, galera Aquela porta Deixa eu ler de volta, ó Aqui ele se faz uma pergunta Eu me faço uma pergunta, né? Ah, sumiu Eu preciso de algo para cortar os cabos Mas eu já cortei os cabos Galera, eu não estou enxergando nada agora Está muito difícil de enxergar aqui Vamos ver se eu consigo sair ali Eu estou na porta aqui, galera? Eu acho que eu estou na porta, né? Galera! Será que eu consegui escapar? Aê, galera! Estamos fora da prisão Show de bola Galera, gostei muito desse escape aqui do Roblox Não é aquele de parkour que vocês estão acostumados, né? Então achei muito legal Ó, você conseguiu escapar e ainda sobraram 2 minutos e 36 Está dizendo aqui que eu ganhei algumas moedas e XP também Legal Então tem outros mapas, galera Nesse game aqui tem outros mapas que eu posso jogar Se vocês gostaram Coloquem aí nos comentários, beleza? E aí eu posso trazer outras gameplays para vocês Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera! Tchau, tchau!